Fala galera, Ian aqui na área e nesse estilo de vídeo vai ser uma pegada um pouquinho diferente porque eu vou trazer casos reais de pessoas aí da audiência, pessoas como você que estão passando por desafios e dúvidas em relação a essa transição da CLT, né? Pra demitir o seu chefe, se libertar dessa grande prisão aí da CLT pra você seguir em frente com o projeto online, com algo que esteja muito mais conectado com o que você gosta de fazer que te dê independência financeira, mas que muitas vezes essa transição traz um medo grande de largar o seguro, o quentinho do que você tem hoje para dar um salto pro incerto, né? Então a ideia é que eu possa trazer caminhos e análises bem detalhadas aqui do processo de A a Z de como que você poderia fazer esse movimento pra que você aprenda com a história de outras pessoas casos reais, casos de pessoas aí que estão passando por coisas bem parecidas com você e por isso, mande o seu caso, descreva aí o que você tá vivendo, a sua situação, o seu desafio porque toda semana eu vou pegar um caso, vou fazer um vídeo e vou trazer aqui uma consultoria gratuita, uma mentoria pra você, pra que você possa seguir com esse seu plano com mais segurança, com mais confiança entendendo que sim, é possível. Então eu vou fazer uma análise aqui bem detalhada pra você, beleza? Então ó, começando hoje, temos aqui o Diego. Ele mandou uma mensagem assim ó Falha, meu nome é Diego, sou gerente de finanças numa multinacional farmacêutica e não aguento mais o meu trabalho Muita politicagem, pressão insana pro resultado e não tenho mais tesão pra ir pro escritório Estou na empresa há oito anos e queria sua ajuda pra demitir o meu chefe Ganho bem, tenho algumas economias, eu curto bastante finanças, mas onde estou as coisas não estão mais fazendo sentido Também curto viajar, academia, esportes, especialmente jiu-jitsu Beleza, Diego? Então vamos lá Começando pelo começo, né? Quando a gente tá numa multinacional eu já vivi exatamente isso que eu trabalhei 10 anos Numa multinacional, trabalhei aqui no Brasil, fui pra França, Estados Unidos Então eu tive a carreira corporativa, aí dos sonhos, obtive tudo que era considerado sucesso na época, né? Virei diretor aos 28 anos, mas chegou lá na frente, era uma pressão, uma carga horária insana Eu não tinha mais vida, né? Totalmente desequilibrado, era trabalho, trabalho, trabalho Eu não conseguia ter mais tempo pra cuidar de mim, eu era esportista, então eu vi que é uma paixão sua também Joguei vôlei durante praticamente 10 anos da minha vida, né? E nessa época eu jogava profissionalmente, eu ia ser campeão mundial Então era uma grande paixão, só que chegou uma hora que eu não via mais sentido naquilo dali E segui a carreira corporativa e fiquei mais 10 anos, então foi um segundo ciclo ali Aí depois disso eu pedi demissão e tô fazendo o que eu tô fazendo aqui hoje, muito mais conectado com aquilo que eu acredito Então esse caminho, ele passa por muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitos medos, né? Então é normal a gente se sentir um pouco travado no momento aí onde você não vê mais sentido no que faz Mas você falou que ganha bem, né? Você gosta também de finanças, então não é que você odeie o que você faça Você só não vê mais sentido no local ou nas condições de trabalho que você tá tendo hoje Porque tem muita politicagem, porque tem uma pressão absurda por resultado e coisas que são típicas de grandes empresas multinacionais E da CLT como um todo, né? Então o que você precisa fazer antes de tudo, que me ajudou lá no meu período também Essas dores que são muito fortes aí, você precisa minimizá-las, né? E pra minimizar essas dores nesse momento, você precisa de duas coisas principais A primeira é ter mais energia, né? E eu vou te explicar como você pode desenvolver mais energia Aí nesse momento, a segunda é ter mais tempo, nosso bem mais valioso de todos Porque sem energia e sem tempo, você não vai conseguir tocar algo em paralelo Ou se dedicar a um planejamento pra demitir o seu chefe Porque o seu trabalho atual já te consome absurdamente Então você não vai ter tempo ou disposição pra fazer nada diferente do que você já faz no trabalho E já deve estar difícil pra você conciliar aí com família, com amigos, com lazer, né? Com as atividades que você falou que curte aí, viajar, esportes Então é muito importante você aliviar um pouco essas dores E aí você pode, eu não sei como que é a sua manhã, como que você acorda e tal Mas tem várias coisas que você pode fazer simples, rápidas, pela manhã Que já vão te dar um ânimo, uma disposição maior Pra de repente você, antes mesmo de começar a trabalhar, já se dedicar a esse planejamento, a esse projeto em paralelo Ou você conseguir ter ainda energia no final do dia, nos feriados, nos fins de semana Pra você conseguir tocando isso aí ao mesmo tempo E já, de repente, gerando uma renda extra pra você fazer essa transição, tá? Então, primeira coisa é você cuidar de atividades aí na manhã E aí eu gosto muito de trazer essa tríade do corpo, da mente e da alma Porque assim você vai olhar pra sua vida de maneira mais holística E aí você não precisa ter um puta ritual matinal, milagre da manhã, clube 5am Que são coisas que talvez no futuro possam fazer sentido Mas nesse momento agora, você provavelmente não tem tempo Então, você precisa de uma solução de 30 minutinhos, 20 minutos, 15 minutos Se você quiser ter um privilégio aí, uma hora Mas são coisas rápidas, fáceis E como você já tem aí os exercícios na sua vida, na sua rotina Mantenha o que você faz Eu vou falar de outras coisas que talvez não estejam presentes aí Mas a meditação pode te ajudar bastante 5 minutinhos pra você limpar a alma Limpar aí os seus pensamentos Você conseguir iniciar o dia, né? Botando 5 minutinhos de meditação Já vai te ajudar a acalmar um pouco o estresse A ansiedade que talvez esteja presente aí Um banho gelado já vai te dar um puta gás Um boost aí pra você que vai começar também Mais ligadão Você pode olhar pra sua mente Entender se de repente são alguns minutinhos de leitura Alguns minutinhos ouvindo um podcast Ao caminho do trabalho, né? No trânsito, no carro No ônibus, no metrô, no que for Então são pequenas coisas assim que vão te alimentando E te dando um pouco mais de equilíbrio Pra você ter mais disposição e energia Então, sem dúvida pra mim, de manhã O que funciona muito bem É uma prática de esporte Uma prática mais espiritual Da alma, que vamos dizer assim Que seria 5 minutos de meditação Que você pode fazer por aplicativo Que você pode fazer com meditação guiada no YouTube Botando lá meditação guiada 5 minutos Vai aparecer um monte de coisa Que você pode experimentar E começa assim, um dia Faz um dia com tudo que eu tô falando aqui E vê se vai funcionar bem Se você vai ver valor E se vê, né? Se for um dia legal Se sentir que teve mais energia Você vai replicando Continua, tá? Não se comprometa a fazer isso Durante 3 meses e tal Vai lá Um dia Depois do segundo dia Se você conseguir manter por 30 dias Isso provavelmente vai se tornar um hábito De maneira muito mais fácil Então, tem aí Meditação Leitura Se comprometa a ler poucas páginas Porque é só o momento de você reservar Ler 5 minutos 10 minutos Pra abrir um livro Se comprometer a ler 3 páginas Ou ler durante 5 minutos Onde você vê Onde você vê e fala Pô, opa, já tô aqui Não dá pra ler mais um pouquinho? Aí você vai Fica 10 minutos De repente você fica 15 minutos E aí você vai desenvolvendo essa prática Que é importante Você conseguir todo dia Bem pouquinho São as pequenas vitórias Que vão te levar a uma grande vitória Então isso aí vai ser importante Pra te dar mais energia Mais disposição E aí você vai precisar Olhar pra produtividade na sua vida hoje Pra entender se você é um cara produtivo Ou um cara ocupado Porque na pegada de multinacional Geralmente a gente fica muito ocupado Muita reunião Muito e-mail Um monte de coisa Você não fica coçando de dia Mas você só fica Pipocando em coisas Que talvez não tenha tanto valor E aí chega no final do dia Você fala Caralho Trabalhei o dia inteiro E não fiz nada Pois é Porque você ficou ocupado o dia inteiro Então em vez de você sair Já respondendo a agenda dos outros Acordando e vendo a primeira coisa No WhatsApp Vendo os e-mails Que você recebeu do seu chefe Vendo rede social Você vai eliminar o celular Da sua manhã Aí idealmente Antes de começar A trabalhar oficialmente Então vamos dizer Que você começa às 9 Você vai tentar Não checar Esses ladrões de produtividade Até 9 horas da manhã E aí antes de começar A checar essa galera toda E começar a trabalhar Você vai parar 5 minutos Não te peço mais do que isso 5 minutos pra pensar assim Beleza O que eu preciso fazer hoje Pro meu dia ser foda Pra eu já ter Uma puta produtividade Pra eu Porra Ter aquela sensação Que eu ganhei o dia E aí você vai botar ali no papel Ou pode usar a ferramenta Tipo tudo isso Ou vai botar na agenda Ou num bloco de notas Onde for Você vai escrever Ali A única coisa É a coisa mais importante Que você tem que fazer pela manhã Isso daí já vai te dar Um senso de prioridade Pra você entender Qual é a parada Que você tem que focar no dia Então você vai fazer O seu máximo Pra você dedicar Esse tempo ali pela manhã Então uma coisa Que você vai podendo Aos poucos Tentar eliminar Da sua manhã São reuniões Ficar respondendo e-mail Primeira coisa Você tentar Até 11 horas da manhã Focar Pelo menos Uma, duas horinhas Aí pra essa tarefa Porque assim você já vai ter Esse sentimento de que Porra, fez algo de valor Entendeu? E aí Tudo bem que às vezes Tem reunião De pessoas que marcaram Antes Você vai adaptando Mas vai tentando sempre Que depender de você Não marque Você reunião Antes desse horário Marque depois Passe pra tarde Tente deixar amanhã Pra uma coisa mais produtiva E aos poucos Você vai ver Que você vai começar A liberar tempo Na sua agenda Porque você fez Um monte de coisa Antes do esperado Você conseguiu Entregar o que precisava Ser empregue No dia Pela manhã Então a tarde De repente você vai ter Um pouco mais de flexibilidade E isso vai te liberar Espaço Na sua agenda Pra você se dedicar A esse projeto em paralelo Beleza? Então essa daí é uma base Muito importante Pra que você consiga Fazer a transição De maneira sólida Porque eu posso te falar Um monte de caminho aqui Técnico Pra você criar um negócio online Pra você Demitir o seu chefe E se você não tiver Esse respiro Botar a cabeça Fora d'água Você nunca vai conseguir Implementar Então é importante Cuidar Da sua energia E do seu tempo Tá bom? Depois a gente pode falar Mais de um detalhe Sobre essa parte do tempo Depois disso Você tem que olhar Pra um ponto muito importante Que são as suas finanças Porque não adianta Nada eu falar Pra você demitir o seu chefe Se você não tiver Tranquilidade financeira Pra fazer esse movimento Ou estiver Bem planejado O quanto você vai precisar De grana De economia São questões aí Fundamentais Lá na base de mais Que é a base zona Necessidade De sobrevivência Básica Então A gente precisa pensar Você falou que tem economias Beleza O quanto você tem de economia Já é um ponto de partida legal Mas mais importante Do que O quanto você já tem de economia É você entender O quanto você vai precisar Pra esse plano de transição Então uma coisa Que me ajudou muito Na época Quando eu fiz esse movimento Foi pensar o seguinte Beleza O quanto eu gasto hoje De custo de vida De despesas Né Eu preciso mapear isso Porque eu tinha uma ideia E tal Mas Gastava Alabangu Porque o salário era bom Então Aí eu recebia aumento Eu gastava mais coisas Então tava sempre no limite Juntava uma coisa ou outra Mais o bônus Né No final do ano E tal Mas Não tinha educação financeira Então sempre tava correndo atrás do rabo E quanto mais eu ganhava Mais eu gastava Isso era foda Porque Não era sustentável Né Então A primeira coisa É você mapear Todas as suas coisas Entender pra onde que tá indo o dinheiro Pra onde que tá indo Essas despesas todas E uma vez que você Mapeia Isso daí Vai ficar muito mais fácil Você identificar Os gastos não essenciais Os supérfluos Né E aí você tem que fazer Um exercício De entender Qual é o mínimo Valor Que você precisa Pra viver de maneira confortável Né E cada um vai determinar isso Não tem certo Errado Não vou falar que é Cinco mil Dez mil Quinze mil Trinta mil Porque cada um tem estilo de vida Né O cara que é solteiro É Pô E mora com os pais Vai ter um contexto Completamente diferente De um cara que Que já é casado Com dois filhos Né E da onde você mora Se você mora no interior De uma cidade pequena É O interior do estado É uma cidadezinha pequena Vai ser diferente Se você mora Na capital Né Ou no Rio de Janeiro Que pô Uma das cidades mais caras do Brasil Então Você que vai ter que Determinar O quanto você precisa Minimamente Pra viver de maneira digna E confortável Seja lá O que for conforto pra você Tá A ideia é que você elimine Realmente tudo que é dispensável Que não é essencial Então vamos dizer que você chegou a esse valor Né Vamos dizer que Esse valor foi cinco mil reais Ou dez mil reais Ou quinze Não importa Mas vamos Vamos simplificar Vamos falar com dez Porque é sempre mais fácil Fazer conta com dez Você chegou ao valor mínimo De dez mil reais E hoje Talvez seu custo de vida Esteja a quinze mil Então você vai ter que Começar Gradativamente A reduzir isso Pra chegar Nesse patamar dos dez Pra você começar Se acostumar a viver Daquela forma Então você vai fazendo Esse paralelo Mas você sabe também Que dez mil É que você precisa por mês Então dez mil Primeiro ponto Né Depois disso Você tem que pensar Beleza Dez mil é que eu preciso Mas Quanto tempo de economia Eu quero ter Pra ter paz de espírito Pra eu não ter que depender Do meu projeto Do meu negócio online Ter que bancar Esses dez mil Sozinho Ou seja Você Tendo essa reserva Financeira Você vai poder se dedicar Cem por cento ao projeto Testar um monte de coisa Errar sem ter aquela pressão De pagar Né O prato de comida No final do dia Porque essa pressão é uma merda Isso daí é muito tóxico Então você tendo essa economia Vai te dar mais liberdade Pra ser criativo Pra ter paciência Pra investir No projeto Então isso daí Você tem que se autoconhecer E entender qual é o seu perfil Se é um cara Se você é um cara mais Arrojado Mais moderado Ou conservador Em termos de Em termos de Exposição ao risco Né Porque se você for um cara Mais arrojado De repente Economias de três a seis meses Já serão suficientes Porque você sabe Que vai dar um gás fudido No novo negócio A partir do momento Que você pedir demissão E aí vai fazê-lo virar Né E dar tração Ou de repente Você é um cara mais moderado Que vai precisar Entre seis meses e um ano Ou um cara mais Super conservador Que nem fui eu Quando eu pedi demissão Que vai precisar de doze Dezoito meses Então isso vai depender também Você precisa ter clareza disso E ter clareza do montante mínimo E aí você vai fazer Conto de multiplicação simples Né Pra você que é financeiro Então é de boa Né Vamos dizer que você Seja um cara moderado Né E você precisa de Vamos botar aí É Dez meses Tá De economia Pra você ficar Limpo Paz de espírito De boa Talvez você nunca tenha Empreendido Então ainda Né Tenha muita insegurança E tal Mas Como já investe Em bolsa Então você tem um pouquinho Perfil um pouquinho mais arriscado Aí vai mesmo assim moderar Então dez meses Dez mil Você vai precisar de economia De cem mil Então vamos dizer que você Hoje já tem aí No banco Cinquenta mil reais De economia Então você precisa ter um plano De ação agora Para você economizar Mais cinquenta mil reais E aí dentro desse plano Você pode ter O bônus Que vai vir Daqui a uns meses Você pode considerar Nessa matemática Você pode Lembrar que hoje Você tá Tendo despesa De quinze mil Você vai passar pra dez Então isso vai te dar Um fôlego de cinco mil De economia por mês Que você De repente Durante três Quatro meses Vamos dizer Quatro meses Quatro vezes cinco Vinte mil Então vinte mil Mais as suas economias De cinquenta mil Setenta mil Mais É o bônus Que vai vir Vamos dizer que seja Trinta mil Você já chegou A esses cem mil Então você pode ter Aí uma ideia De plano De que talvez Em quatro meses Você já tem o dinheiro O suficiente Pra você fazer Esse salto de fé Que a gente chama Nesse pedido de demissão De maneira mais tranquila Beleza? Então Economia Tá Você já tá Com uma visão Um pouco mais estruturada Então uma vez Que você tá com mais Um plano Pra ter mais energia Um plano Pra ter mais tempo E um plano De economia Aí Reservas Que você precisa O valor mínimo Que você vai Se manter Por mês E tal Isso daí Já vai te dar Uma visão De base Bem sólida Pra você fazer O movimento E aí depois Você precisa agora É pensar No seu negócio online No seu projeto O que você vai criar Em paralelo Pra começar A desenvolver Um planejamento Desde a estratégia Pra saber O que você vai vender Como que você vai vender O quanto Que você precisa vender Qual o modelo De negócio Dessa ideia Quais são As métricas Que você vai acompanhar Então tem todo um trabalho De estratégia Que você vai pensar Pra você tocar Esse projeto E depois disso Você tem Um plano tático Pra você começar A desenhar muito bem Que tipo de recurso Você vai precisar Quais são as habilidades Que você vai ter que ter Pra que esse projeto Ganhe forma De verdade E depois partir Pra operação Pra execução Dentro do ritmo Que você tem aí De energia De tempo De investimento Pra poder tocar O projeto Mas acima de tudo Você precisa ter clareza O primeiro grande passo É que tipo de produto Você vai vender Porque a base De um negócio online Tem esses três pilares Tem a questão Do produto A questão do cliente E a questão da venda É um produto Uma coisa muito importante Que esse produto Esteja alinhado Com Com o seu propósito E pra traduzir o propósito De uma maneira bem prática Com algo que você gosta de fazer Com algo que você faça bem Com algo que você possa resolver Um problema real No mundo E um modelo de negócio Uma forma que você ganhe dinheiro Com isso Então Esse daí É o método Que eu utilizo Que é o Ikigai Que me dá muito mais sustentabilidade Pra entender De onde vai surgir um produto Porque ele vai estar conectado Com coisas Mais importantes Na sua vida Pra você seguir em frente Tá Então você falou aí Que curte esporte Viagem Jiu-jitsu Você deve praticar Então eu vou pegar Com um pouco de informação Que você passou Vou fazer um exercício rápido aqui Coisas que você ama fazer Isso tudo Coisas que você faz bem Vamos dizer que você É muito bom também Em finanças Porque você trabalha com isso Você gosta O que você faz Vamos dizer que você seja bom em jiu-jitsu Que você seja bom em esporte O que o mundo precisa Vamos dizer que Dentro dessa área E das finanças Só pra facilitar o exercício As pessoas precisam De mais organização Mais planejamento Mais educação financeira O mundo precisa De mais justiça E aí você pode trazer Vários elementos aí De causas e coisas Que conectem problemas reais Ou coisas que você queira Melhorar Vender 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 consultoria Para empresas Consultorias individuais Enfim Tem vários formatos aí Que você pode se espelhar Então uma vez que você faz Esse exercício Vamos dizer que você escolheu Um produto O ideal é você juntar Interseção De todos esses elementos Então vamos dizer que Você é um cara Que curte muito jiu-jitsu Que você entende de finanças E a galera precisa De mais educação financeira Não só indivíduos Mas empresas E uma forma Que você pode fazer isso Já que você Entende de finanças E você se comunica bem Também É dando consultoria Financeira Para Academias de jiu-jitsu Vamos dizer que você chegue A isso daí Então isso daí Pode se tornar um produto Que você traz Vários desses elementos E você vai tocar isso Em paralelo Que você faz hoje Então Para Academias de jiu-jitsu Você vai ter que estudar Muito bem Esse nicho Esse cliente Vai ter que entender Muito bem Quais são as dores As dificuldades E isso faz parte Do planejamento estratégico Você definir Você olhar Para as oportunidades De negócio Você olhar Para um nicho Que é um grupo Específico de pessoas Onde você vai poder Vender o seu produto Gerar valor E aí Esse estudo de avatar Que a gente chama Estudo de persona Você vai mergulhar Para identificar Principalmente As maiores dores Dessa galera Quais são seus maiores Desejos e sonhos Quais são as maiores objeções O que esse cara Está buscando hoje E um monte de coisa Que vai te ajudar A desenhar melhor o produto A envelopar melhor A comunicação Então tem uma série de coisas Mas tendo clareza Do seu cliente Produto Lembra Produto, cliente E venda Isso vai ter Tendo clareza Do seu produto E muito conhecimento Do seu cliente O processo de venda Fica muito fácil Depois Então Vamos dizer que O seu produto Seja consultoria De finanças Para a academia De jiu-jitsu E por que é importante A academia de jiu-jitsu Porque quanto mais específico E mais nichado Você for Mais chances Você tem De ter sucesso Naquilo dali Porque imagina Se você vender A consultoria De finanças A quantidade de empresas E pessoas Que fazem isso Infinita E aí você não vai ter Chance nenhuma De se destacar Nesse mercado Vermelho Nesse oceano vermelho Que a gente chama Com vários tubarões Grandes Enormes Falando aí Sobre o mesmo assunto Que você quer falar Mas se você Falar Porque você já faz Jiu-jitsu Você entende Você tem amigos Donos de academia Você conhece essa galera Você está dentro Desse universo Se você começar a falar Para eles Você tem muito mais chance De se destacar E se tornar referência Em termos de Planejamento financeiro De consultoria financeira Dentro desse universo Porque você vai se especializar Você vai falar A linguagem deles Você vai ter histórias Que conectam com eles Então não tenha medo De nichar o máximo possível Nesse início Porque assim É a melhor forma De você conseguir ter resultado Rapidamente E ter mais destaque Beleza? Então você nichou lá E se quiser Você pode nichar ainda mais Na sua cidade Você pode começar por aí E aí você Tendo a consultoria De consultoria financeira Para academias De jiu-jitsu Você vai traçar Um plano De execução Para você começar A vender A sua primeira consultoria E aí Isso daí Você pode fazer De uma maneira Muito simples Sem investimento Rápida De uma maneira Mais orgânica Nos contatos Você pode simplesmente Criar um pdf Para enviar Pelo whatsapp Para os donos De academia Que você já conhece Os amigos Podem te conectar Com esses donos Explicando Bem no detalhe Como que você pode ajudar Essa academia Porque essas academias Talvez não tenham Dinheiro Ou não tenham Recursos Para ter uma pessoa Gerindo a parte das finanças Então Às vezes são academias Um pouco mais informais E as coisas estão Todas embaralhadas Elas estão perdendo dinheiro Elas estão Às vezes tendo riscos De sonegação Fiscal Vai ter um monte De problema Que eu não conheço Aqui Porque eu não tenho Academia Mas você conversando Uma hora Com o dono de academia Perguntando assim Fazendo um questionário legal Perguntas abertas Sobre Todos os desafios Com finanças Que essa pessoa tem Que esse dono de academia tem Porque muitas vezes Os donos de academia São os professores E aí o cara é muito bom Na sua arte ali De ensinar Gente, esse cara Faixa preta E tal Ele ama o que faz Mas só que porra Na hora de pegar a planilha E organizar as finanças É um inferno Então de repente Você vai encontrar ali Uma oportunidade muito forte Que você terceirizar Um serviço Para esse cara E você Ou às vezes cuidar Ou você Dar as indicações E organizar toda a vida E mostrar para ele Que com uma assistente Tudo vai estar resolvido E aí o cara vai investir Pode investir Na sua consultoria E na contratação Dessa pessoa X mil reais E isso vai dar Um retorno para ele De dez vezes O investimento Enfim Aí você vai ter que Montar o método A promessa A oferta irresistível Que a gente chama Que você entender Muito bem Como que o que você tem Para oferecer Sua proposta de valor Único Vai resolver O problema Desse cara De uma maneira Irresistível Que vai ficar Tão óbvio Para ele Que porra Se ele não Fechar o negócio Com você É uma burrice Ele está perdendo dinheiro Ele está perdendo tempo Ele está gastando Muita energia Desnecessariamente Então você tem que trazer Uma argumentação Uma persuasão legal Para ele entender Que é uma oportunidade E você vai fazer isso Uma primeira vez Não vai ficar tão bom Você vai fazer a segunda Vai ficar um pouquinho melhor Você vai ter o seu primeiro cliente Você vai ver Caralho é possível E aí a partir desse primeiro cliente Você vai De repente não ganhar Tudo que você precisar Mas você vai aprender Para caramba Considere o seu primeiro cliente Um investimento Eu não aconselho muito Fazer de graça Porque as pessoas Não valorizam coisas de graça Mas você vende baratinho Você divide para caramba Você faz uma venda Que tenha participação No resultado Ou seja correspondente Ao que você fizer O cara economizar Aí você tem que ver Estudando ali o mercado Estudando formatos De remuneração De especificação Que são existentes Dentro dessa pegada De consultoria De finanças Então você pode trazer Todos esses alimentos Para você fazer A primeira venda E aí a partir Da primeira entrega Você vai ver Um monte de coisa Que você pode melhorar E aí você vai continuar Nessa jornada Depois melhorando Entregando Refinando E você vai ver Que porra Daqui a pouco Vamos dizer que Seu salário hoje Seja 8 mil reais 10 mil reais Você precifica Essa consultoria Em 2 mil reais 3 mil reais Aí você vê Que porra Se você vender Três consultorias Dessa por mês Você já chega Ali no patamar Do seu salário Hoje Então esse é O seu objetivo Essa é a sua meta Então você vai ter clareza De quantas consultorias Você vai precisar vender Aí vão dizer Que porra Você fez um processo Mais profundo Entendeu que na verdade O que você está querendo É liberdade Então você não quer virar Prisioneiro De muitos clientes Trocando seu tempo Sua hora De consultoria Pelo valor Então você vai montar Isso tudo Durante um tempo Para depois você criar Um método E de repente vender Um curso online Para essa galera Aí várias ideias Vão surgir E você não tem como Antecipar tudo Mas o importante É você ir Tendo clareza Dos blocos Qual o primeiro bloco Porra É fazer a minha primeira Venda de consultoria Depois disso É eu vender Três vendas Três consultorias Por mês Para igualar O meu salário Primeira vez Que você fizer isso Você já vai mostrar Que é super possível E aí você vai ter Uma puta segurança Para chegar lá E mandar seu chefe Para a puta que pariu E demití-lo Porque aí você Provou para você Que é possível Entendeu E isso Talvez hoje Esteja um pouco distante Mas eu quis trazer Aqui de forma acelerada Alguns passos Para mostrar que sim É possível Que há formas E que provavelmente Você seguindo esse caminho Você vai Dependendo da sua energia Do seu esforço Ganhar muito mais Do que você ganha hoje Você vai ter Muito mais flexibilidade Liberdade Fazer o que gosta Está gerando Um puta valor Impactando Ajudando aí De repente Um grupo de pessoas Que você super conecta Que você quer Estar fazendo parte Você quer Imagina Todo dia trabalhando Com um monte de academias De jiu-jitsu Sendo que É a parada que você Mais curte Então você vai poder Porra Treinar pra caramba Está junto dos caras Então assim É uma mudança Tem muitos aspectos positivos Dependendo do que você quer Para a sua vida E é muito possível Não é algo Fora do mundo Tem um método Muito simples Que dá para você seguir E chegar Isso daí Eu rascunhei aqui Rapidamente Mas só para mostrar Para você Que tem o racional Por detrás Tem uma argumentação Então é isso Diego Espero que tenha Gerado valor Para você Me fala depois Se funcionou Me manda direct Me manda áudio Me conta Se isso tudo Fez sentido Para ti E galera Se vocês curtiram Também Bota aí Debaixo De comentários O seu caso O seu questionamento A sua situação Que eu vou dar aqui Meia horinha De consultoria gratuita De mentoria gratuita Para vocês Para me ajudar Aí a levar Essa Me ajudar com essa causa De libertar o máximo De pessoas da CLT Que é algo que Realmente está me impulsionando É um combustível muito grande Eu passei por isso E fiz uma transição De maneira Mais tranquila Mais sustentável Com sucesso Hoje Porra Eu colho todos os frutos disso Mas Se eu tivesse tido Pessoas Que nem eu estou me propondo A ser aqui para você Mentores E Ajudas E casos E conteúdos Assim Eu cometeria muito menos Erros Os erros fazem parte São importantes Mas A gente está falando Do bem mais importante De todos Que é o nosso tempo Então Eu teria feito isso De maneira muito mais rápida Com muito mais segurança Com muito mais confiança Então eu quero retribuir Trazer um pouquinho disso aqui Espero que esse formato Um pouco mais denso Gere valor para você Compartilhe esse vídeo Com a galera Com todo mundo Que está pensando Em fazer esse movimento De emitir o seu chefe Mas está com muito medo Está com muita segurança Manda nos grupos Do WhatsApp Da galera Para a faculdade Do que for Manda também Perguntas para mim No direct Vá lá na minha bio Dá uma olhada Na descrição Porque tem vários Formatos de transformação Que podem te ajudar Mas acima de tudo Dê o primeiro passo Tá Continue aí nessa jornada Porque ele é super possível E quando você menos perceber Você vai estar com energia Ânimo Tempo aí Para você conseguir emitir O seu chefe Se libertar da CLT E desenhar um negócio online Muito mais alinhado Com aquilo que é importante Para ti Beleza? Conta comigo nessa jornada E vamos que vamos Tchau 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 Tchau